E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lorde's Mobile na minha conta secundária. Eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo. É o último vídeo dessa saga, né? Mostrando a minha conta secundária. Por quê? Porque tem agora pouca diferença entre a secundária e a principal, né? Então acho que mais válido eu mostrar agora a minha conta principal, né? Então vou mostrar aqui as novidades que nós tivemos. Deixa eu primeiro clicar nesses aqui. Eu ganho aqui alguns bônus aqui, né? Oh, Resourcing Gathering Speed. Velocidade de coleta. Então isso aqui é muito bom. O que mais que tivemos de mudanças? Ah, deixa eu ver aqui. A gente ganhou os VIGs ou STAs. Então eu já posso gastar aqui para o herói. Então eu tenho quatro heróis aqui no dourado. Aí eu vou melhorar o Arauto da Luz, né? Mas é que aparece Child of Light. Para mim é Criança da Luz, né? Se for pegar o Tradução ao Pé da Letra, né? Ah, beleza. Aí o que mais? Ah, eu fiz o seguinte. O Pace aqui, Workshop, né? Para level 25, né? Então com o Workshop no level 25 me permite colocar esse slot aqui que estava bloqueado. Agora eu consigo colocar três acessórios. Então vai melhorar bastante tanto na coleta, né? De produção de comida, velocidade de pesquisa ou de construção. Porque usa três. Ou de familiar. Porque vai usar três caixas míticas. E também o set do caça-monstro. Então eu vou conseguir colocar mais um berrante. Então, nossa, isso aqui melhora muita coisa, né? Então, depois do Workshop, a segunda construção que eu vou fazer é esse aqui. Que eu trade impostos. Que é para você enviar recurso. Por que isso aqui que é importante? Se eu upar aqui para o próximo, eu vou pagar menos imposto, né? Eu vou pagar menos 3% de imposto e eu vou conseguir mandar mais recurso. E a velocidade também aumenta 100% para mandar assim para os meus aliados. E por que eu estou fazendo isso aqui? Isso aqui primeiro, eu faço isso aqui porque minha... Isso aqui é a minha conta farm secundária para poder ajudar na evolução da minha conta principal. Nossa, está demorando. Então, eu preciso ter isso aí logo para eu ter menos imposto a pagar. Eu também vou poder mandar mais recurso com maior velocidade para a minha conta principal, né? Então, a novidade que eu também tive é que no final de semana eu tomei ataque dos chineses malditos, né? E meu poder caiu para 34 milhões e o meu também caiu aqui para 26 milhões, né? E eu não vou mais curar minhas tropas porque realmente estava consumindo muito trigo. Opa, conseguimos aqui, ó. Essência level 15, né? Que é ninho, ninho level 5, né? Que a gente já está começando a fazer, né? Então, é uma grande novidade. E o que mais que eu ia falar? Então, aí eu também minhas tropas estavam consumindo muito muita comida, muito trigo. Então, eu não estou mais curando tropas. Se você for ver, depois do último ataque que eu tomei eu estou deixando aqui as tropas assim. Ainda tem aqui o limite, né? Então, as tropas vão estar aqui no hospital e eu não vou curar. Então, eles consomem menos comida. Vocês podem ver aqui. Ah, não. Deixa eu mudar aqui o set. O set para o resort. Então, qualquer bossinha você tem que ficar trocando aqui. Então, eu vou colocar aqui para consumir, para aumentar a produção de comida. Então, fazendo isso. Ó. Então, a diferença aqui é de quase 14... Não, 16. 16 mil por hora. Então, nossa. É uma economia tremenda, né? Fora que tem um set que eu estou namorando que ele reduz o consumo das tropas de comida. Mas, isso aí é... É a armadura do campeão. Então, deixa eu colocar aqui o filtro. É... Cadê? Aqui tem o filtro. Reduce upkeep, que é de consumo. Então, são... Essas três armaduras que reduzem o consumo. Uma para cada tipo de tropa. Por exemplo, esse aqui é o armadura do campeão. Todos reduzem em 72%. Quando você estiver no nível mítico. Mas, esse é para atirador, né? Ele recebe ataque. Para infantaria e para cavalaria. Eu estava querendo comprar esse aqui. Não. Não é querendo comprar. Tipo, dá vontade de pegar esse... Do... Do... Do cavalaria aqui. É uma das tropas que eu estou focando, né? Mas, até você trazer aqui para o mítico. Meu. Você vai gastar preço de um... De um apartamento, eu acho. Porque, meu. Olha o tanto de... De item que você vai precisar para forjar, né? Então... Ó. Primeiro, assim, level. Básico, branco. Ele reduz em 8%. Então... Cara, isso aqui eu... Eu nem sonho. Porque... Sete de campeão é coisa para você torrar dinheiro. Então, isso aqui... Já era, né? Então, já upei aqui o altar. Nossa, deixou. Zerou o dia, né? Nossa. Eu vou mandar o emote aqui. Já ganho mais um. Aí eu vou... Opa! Pesquisa, mais um. Nossa, beleza, beleza. Tem que gastar aqui em pesquisa. Tem que fazer que pesquisa que eu faço para... Vou gastar uma pesquisa... Que gaste pouco e que precisa de bastante. Ó, isso aqui. Gasta pouco. Mas, ó. Vinte e três horas. Então, vou... Vou fazer essa pesquisa. E tem uma construção que eu estou querendo fazer. Que é o trade impostor, né? Que eu não falei para vocês, né? Então, cadê? Tem alguma construção sendo feita? Ah, tá. Esse aqui. Então, eu vou dar uma acelerada. E eu... Dane-se. Vou... Vou gastar recursos do... Do... Eu vou gastar recursos que está no... Que está na bolsa. Então, eu já melhorei aqui um... Um casarão. E eu vou colocar aqui para fazer o trading post. Tá faltando? Tá. Mas dane-se. Vou gastar. Ó o tanto de recursos. Mas dane-se. Vou gastar. Gastei. Coloquei aqui para fazer o trading post. Nossa. É. Tem aqui um... Nossa. Abri aqui os bolzinhos. Eu fiz um pouco assim de verde-way. Porque eu vi que eles também davam alguns itens até que interessantes. Principalmente para fazer construções pagas, né? Então, vale a pena você fazer aqui o verde-way. Porque ele dá uns... Uns bônus também aqui, né? De comida, produção de comida, de exército. Então, tem umas coisas assim até que interessantes para você fazer. Na principal eu fiz bastante, mas só na secundária eu não estou fazendo muito. Porque enche o saco. Aqui é mais, eu vou tirar as tropas e guardar. Vou fazer isso aqui. Vamos ver o que que a gente ganha. Beleza. A gente ganhou ouro. Vou fazer isso aqui, o taikon. O bonequinho para a gente fazer o voodoo xamãs. Ah, tem que fazer o negócio. Cadê, 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 cadê? Deixa eu abrir aqui o... Login gift. Peguei isso aqui para evoluir os familiares. King Labors. Beleza. O que mais que eu ia fazer? Eu vou... Vou ter que fazer isso aqui com o Eliseu. Um de 13.000, 13.000. Ah, o que quer saber? Eu vou fazer qualquer um e aqui se dane. Esse cara é da minha guilda. Vamos ver se... Eu acho que eu vou perder, cara. E eu acho que eu vou perder. Será que eu vou ganhar? Sério? Really? Ah, não. Não, tá de brinques. Pô, eu jurava que ia ganhar. Really? Nossa, que virada, velho. Que virada. Ganhei. Beleza, ganhei. Ah, deixa eu abrir aqui os balzinhos. Os outros baús. Ó, a gente está melhorando bastante. Antigamente era bem difícil você vir assim nesses presentes da guilda. E se a gente ganha assim, matando monstro, né? E só... Era difícil vir escudo de 8 horas. Agora já está começando a vir bastante. De 4 horas, assim, está bem comum, né? Então, também está vindo bastante. Então, eu acho que vai chegar uma hora em que quando a gente começar a matar monstros acima do level 3. Aí sim que o negócio vai ficar interessante. Vai começar a vir mais escudos de 24 horas. Aí também não vou ficar sofrendo, né? Ó, veio dois escudos. Vem mais um de 4 horas. Então, de 4 horas está sendo assim bem comum, né? Vai começar a vir mais de 8 horas e depois de 24 horas que eu estou realmente esperando que aconteça. E outra também. Por que eu tomei esse ataque aqui? Vocês vão... Vocês vão falar. Por que você, tipo, deixa as tropas... Alguém te atacar? Aconteceu o seguinte, gente. É uma coisa que vocês precisam saber. Eu sempre guardo as tropas antes de dormir. Eu guardo todas as tropas. Assim. Aí eu durmo, né? Mas vai chamar... Eu tenho mais tropas do que o abrigo ele consegue comportar. Entendeu? Aí o excedente, que são essas tropas aqui que estão na enfermaria. Eu mandava para alguém que tinha escudo. Entendeu? Por exemplo, aqui, tipo... Quando eu durmo, eu durmo sem escudo. Porque eu deixo as tropas protegidas, né? Deixo os recursos zerados, né? Né? Por exemplo, eu estou com recursos zerados, né? E eu, tipo... Vi assim quem é que tinha escudo. Então eu mandava aqui as tropas e eu reforçava. Não, eu mandava... Agora não tem, mas deixa eu... Deixa eu colocar. Oh, caramba. Vamos supor que eu guardei todas as tropas. Aí sobrou tropa. O que é que eu faço? Aí eu mandava. Aí como é que você protege as suas tropas excedentes que não cabem no abrigo? Você vê assim quem é que tem escudo. Aí você manda, por exemplo. Você vai aqui... Aí reinforce. Você... Eu recomendo você colocar... Reforçar do que Garrison. Do que... Isso aqui, né? Por quê? Guarnição. Porque guarnição, as tropas dele ficam na frente do muro. Então vai ser o primeiro a morrer. Né? Quando o cara for tomar algum ataque, vamos supor. Né? Mas reinforce é reforçar. Aí você seleciona todas essas tropas e manda. Entendeu? Aí as tropas dele ficam protegidas dentro desse castelo com escudo. Entendeu? Mas qual que é o lance desse jogo que... Que é bem maldito? Se o cara, tipo, fazer o teleporte... As tropas voltam pra você. Ou vamos supor que ele tava com escudo. Né? De quatro horas, por exemplo. E ele decidiu renovar na madrugada. Né? Enquanto você tava dormindo. Aí as tropas voltam. Aí o que que aconteceu? Eu mandei, né? Eu prote... Eu nem sabia. Tinha um cara que eu sempre via com escudo. Aí eu não sabia desse lance, né? Aí o cara renovou o escudo. Né? E voltou minhas tropas. Aí voltou minhas tropas durante a madrugada. Né? Né? A... Durante a madrugada aqui no Brasil. Na China é... É... Partida tarde. Aí o cara fez a festa aí. Matou todo mundo que tava dentro da... Da minha conta... Secundária e também da minha principal. Entendeu? Então depois dessa eu não tô mais... Fazendo tropa rodo. Porque... Enquanto a guilda ele melhorar o suficiente pra eu começar a receber... Escudos de vinte e quatro horas. Aí eu... Aí... Enquanto isso eu não vou... Não vou curar minhas tropas, né? Aí outra coisa que eu também tava até pensando é talvez fazer... Abrir ninhos. Né? Ninho fake de oito horas. Né? Mas bem distante. Né? Então se... Se eu acaba dormindo mais do que oito horas... Até o... As tropas irem até o... Ó, esse aqui é um... Por exemplo, é um ninho fake, né? Então até as tropas irem até o ninho vai demorar o quê? Uma ou duas horas. Se eu pegar aqueles bem... Bem longe, por exemplo. Por exemplo, aqui embaixo. Né? Então isso também é uma das formas que eu tô pensando... Em fazer pra proteger minhas tropas. Ou talvez eu acampar, né? Bem longe. Bem fragmentado assim. Ó, acampou... Um pouco de tropa aqui. Outro... Tropa aqui. E outras tropas aqui. Então... Isso são formas de você... Economizar no escudo. Então isso são algumas dicas que... Eu gostaria de passar pra vocês, tá? Né? E coisa que também eu acabei... Sofrendo, né? Então acho que é isso, né? É basicamente isso, né? Que eu tive assim da minha conta... Ah... Secundária. A minha conta principal... Eu já evolui tudo. Agora só falta fazer... As construções... Ah... Pagas, por exemplo. Deixa eu mostrar pra vocês. Que vai ser o próximo vídeo, né? Eu evolui tudo. Todas as construções. Esse aqui de familiar... É lógico, eu não evolui. Mas daqui... Debaixo, eu já evolui tudo. Né? Os principais aqui. Um de... Todos no level 25. Um de recurso. 25 esse aqui. Level 25. Esse aqui barra... 25, 25, 25. Muralha 25. Esses 3, 25. Né? Que é o... Não, não. Esses 3, não. Workshop. Esse aqui. E... É lógico. Esse aqui eu não consigo fazer... Enquanto eu fazer... Enquanto eu não fazer todas essas construções no level 25. Né? Então... O que que tá pendente na minha principal? Eu preciso fazer isso aqui. Mas falta gema. Pra eu poder upar isso aqui. Melhora mais. Né? Na minha principal. Falta fazer... Esse aqui. Embaixada também na minha principal. Falta fazer esse aqui. Prisão. Que também precisa desses argolhos. Né? Na minha... Na minha principal também. Então falta gema. Pra eu poder... Evoluir, né? A minha... Minha conta principal. E poder... Destravar a academia. E ter as tropas... Ah... Ah... T4. Level 4. Né? Então... Tá sim. Tá mas eu acredito que entre um mês... Dois meses eu consigo... Ah... Desbloquear as tropas... T4. Então eu acho que... É... É isso, né? É... Né? E tem assim pouca diferença entre a minha conta principal. Então aguardem assim os próximos episódios, né? Que será realizado na minha conta principal. Tá? Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like ou dislike. Comente, compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! E se inscreva no canal. Tchau.